E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje é aquele vídeo tão esperado né cara, onde a gente vai fazer aquele react pesadíssimos Sobre o novo trailer do FIFA 22 né cara, eu tava aqui preparando e tal pra gravar esse vídeo né mano Porque nós já sabíamos o horário exato que esse trailer ia sair, ele acabou de sair, tem dois minutos né mano A gente vai fazer esse react bem improvisado mesmo, tô gravando no celular como vocês estão vendo né rapaziada Eu não vou nem editar muito ele né mano, porque é só um react básico, a noite eu vou tentar trazer mais um vídeo Fazer uma análise mais complexa sobre o que foi mostrado, hoje é só um react né cara, por isso que não tem a introdução do começo e tal Mas não tem aquelas edições que vocês estão acostumados né cara, porque é só pra gente ver de fato como é que tá o FIFA 22 né cara Eu tô muito ansioso pra ver isso, mas espero que vocês também estejam esperados pra ver aqui junto comigo né cara Não tenho assistido antes, mesmo que tenha assistido antes né cara, fica aqui até o final que vai valer a pena Eu vou tentar ver o que vocês não perceberam né cara, eu vou ver já daqui a pouco, ainda não vi quantos minutos tem um trailer e tal Eu vou aqui ver tudo junto com vocês, já na verdade vai ser as minhas primeiras impressões A única coisa que eu vi até agora foi aquela imagem de início né, aquela imagem de thumbnail do Mbappé jogando contra o Real Madrid né cara Mas eu tô ansioso mano, pra ver o que tem, só daquela primeira imagem já me mostrou que não teve muitas melhorias gráficas Mas é claro que vamos dar uma atenção melhor para outros recursos né cara, outros recursos que também se apresentaram no jogo E vamos lá mano, vamos lá sem perder tempo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal Vamos agora fazer aquele react que vocês estão acostumados, eu normalmente trago pra vocês um react normalmente do PES do FIFA Eu trago pra vocês também, vocês sempre curtem bastante tudo que nós falamos sobre esses novos trailers né cara, minha reação também Então mano, já clica no gostei, fechou? E também se inscreve no canal, porque lembrando, hoje é o trailer, mas dia 20 vai sair uma gameplay Vai sair muitas novidades na gameplay, e você vai conferir tudo aqui no canal cara, tudo de FIFA 22 você vai conferir aqui no canal Então se inscreve aqui mano, não se esquece de se inscrever no canal, fechou? E vamos até perder tempo rapaziada, bora pra reação Bom, podem ver que eu tô gravando até do meu próprio celular né cara, como vocês estão vendo né mano Tô gravando no meu celular, o trailer tem 197 mil visualizações Ele saiu a 5 minutos, como eu falei pra vocês, ele teria 1 minuto e 40 né cara, sim, eu acertei na mosca Mas no 1 minuto e 40 exatamente tem um trailer E vamos lá né rapaziada, vamos deixar nesse canto, tanto que vocês estão vendo até aqui que tem o KineMaster e tal Porque eu tô editando pelo celular mesmo né mano, acho que a qualidade vai ficar um pouco melhor Porque como eu tô gravando pelo celular, se eu passar pro computador, se eu converter, se eu formatar e tal Isso vai piorar um pouco a qualidade do vídeo né mano, eu quero que vocês vejam a melhor qualidade possível né cara Então vamos lá mano, vamos nessa, vamos da play aqui ó, só pra vocês verem novamente aqui a capa do jogo Oficial Review Trailer, onde é só o embapé destacado né cara, quando nós tínhamos visto era outra capa Na verdade era a mesma, só que de um ângulo um pouco diferente E vamos lá mano, vamos lá ver o que que nos reserva E vamos lá da play, eu já me diminuí aqui né cara, pra não atrapalhar a experiência de vocês né mano Pra eu não ficar ocupando muito espaço da tela Vamos lá Aquela baixada aqui ó, temos aquelas capturas de movimento né cara Aí, de alguns jogadores, de um profissional né mano Sensacional onde eles estão capturando, certeza que é pra aquela nova novidade né cara Aquele novo recurso Hypermotion né mano E aí temos o Alava já com as cores do Real Madrid, aquelas imagens de game né cara Aí temos o Alexander Arnold, estrela do Liverpool né cara, da lateral direita Olha, eles estão capturando os novos dribles E é isso que é o interessante né cara, porque eles capturaram os movimentos dos jogadores profissionais Dentro de campo tá ligado? Dentro do campo profissional mano, não é aquelas imagens feitas em estúdio né véi E aí mano, muito bacana cara, essas imagens dos jogadores do Mount, do Pulisic aí também Com todas as tatuagens, muito top, com os novos uniformes Aí temos o MVP também, a grande estrela né cara, o Marquinhos, Marcelo Muitos jogadores né cara, o Vini Jr, é claro que vai mano, a novidade é exclusiva aparentemente pros parceiros né cara Porque temos só o Real Madrid estacado, o PSG, o Chelsea e tal Olha, estamos vendo que fizeram basicamente uma partida né cara Isso é legal que eles liberassem toda essa partida pra nós assistiremos né cara Mas aí só mostra sobre o Hyper Motion, que é esse novo recurso de movimentações E os gráficos também tão bacanas né cara, mas como vocês sabem A EA Sports costuma fazer aquele... Aquele CGI né mano, não é normalmente imagens em game Por isso que na maioria das vezes não são esses gráficos na versão final Mas pelo que eu tô vendo nesse trailer, os gráficos estão bem bacanas né cara Vimos ali a expressão facial também, aí ó mano As movimentações também dá pra perceber um pouco de diferença né cara Quando a gente vê por essas imagens rápidas E basicamente é isso né rapaziada, são esse, foi esse o trailer do FIFA 22 né mano Agora o que que eu achei? Bom Manoelba, o que que você achou né cara, desse trailer? Bom rapaziada, sendo bem sério com vocês e tal Não teve tantas coisas assim que a gente pode ver e falar Nossa, que coisa inovadora Porque até a única coisa que foi destacada nesse trailer na princípio A única mesmo que foi destacada foi esse Hyper Motion né rapaziada E nesse trailer não dá pra ver tanto assim Dá pra ver como é que ele foi feito né cara E eu achei muito interessante essa ideia da EA Sports De colocar os jogadores em campo de jogo né mano Colocar os jogadores em campo de jogo Até nenhuma empresa tinha emprestado nisso né mano Porque normalmente sempre faziam em estúdio Eles estavam lá dentro do estúdio em uma salinha branca E falavam, vai agora faz esse drible tá ligado? Agora faz esse outro drible Agora dá uma carretilha, dá um chapéu e tal Eles iam só capturando e colocando no jogo Mas era tudo artificial tá ligado? Porque o jogador fazia o movimento dele Mas não era no calor do momento Não era no calor do jogo Que normalmente é quando esses dribles são reproduzidos Exatamente na partida de futebol né rapaziada Então eu acho que essa é a mesma ideia Do que a gente sempre falou sobre os narradores né cara É a mesma coisa que a gente sempre falou sobre os narradores A gente sempre falou Pra capturar narrações realistas Falas de narradores realistas Tem que colocar os narradores Pra eles narrarem um jogo de futebol real tá ligado? Ou pra narrar uma partida real Ou pra narrar uma partida de pés mesmo E vai capturando as partes tá ligado? É isso que a gente sempre falou sobre os narradores Eu acho que se adequa também aos jogadores né cara Botar sim, capturar não só as falas dos narradores em tempo real Mas também dos jogadores né cara Colocaram sim os jogadores pra fazer partidas né mano Vimos ali só alguns times destacados Porque realmente se essa novidade só for Só for pra esses três times que apareceram Vai ser meio É né, meio insignificante né tá ligado? Porque você só vai perceber quando jogar com algum desses três times E no jogo tem mais de mil times tá ligado? Então isso não vai ser uma novidade tão impactante assim né cara É claro que tem muitas pessoas que jogam Principalmente nos modos online com essas três equipes E com jogadores dessas três equipes né mano Mas se for só dessas três equipes vai ser difícil né rapaziada É claro que é difícil eles terem capturado Movimentação desse tipo com jogadores em campo De equipes que não são parceiras Ou até de equipes que são parceiras da Canami por exemplo Que temos muitas Como a Juventus, o Bayern, o Barcelona E isso é quase impossível de ter acontecido né mano Por isso que eu diria pra vocês que esse Hypermotion beleza Novidade de recurso bacana Capturando muito de campo e tals Mas acho que só vai se apresentar pra algumas equipes É claro que não deve ser só apenas pra essas três Essas três foram destacadas Mas deve ser para outras Porque tem ainda o Manchester City Tem muitas equipes ainda que são parceiras e tals Mas pode ter certeza que equipes que não são parceiras Que não tem relacionamento com a Esports E também equipes que são parceiras da Canami Continuar a mesma movimentação do FIFA 21 né mano Isso eu posso garantir pra vocês Porque até porque né cara Por não conseguir capturar essas movimentações de Hypermotion Eles não vão excluir o trabalho que foi feito no FIFA 21 né mano Isso vocês podem ter certeza né cara Se eles não podem capturar a movimentação dos jogadores Que são parceiros da Canami Eles não vão excluir as animações que foram feitas no FIFA 21 Então basicamente Ou eles vão manter as mesmas movimentações Ou vão fazer do zero tá ligado Coisa que eu acho difícil também de acontecer Então talvez eles peguem as mesmas ou mantenham Outros principais jogadores como o Messi por exemplo Eles vão lá e dão uma adaptada, dão uma melhorada Eu não sei como é que eles vão fazer Mas tem sim que ter uma melhorada né cara Porque se eles estão apresentando todo esse novo recurso de Hypermotion A maioria dos jogadores permanecerem com a mesma movimentação Vai ser totalmente estrutural né cara Agora eu vou contar a gráfico mano O que você achou contar gráfico Como eu falei pra vocês A EA Sports Nós sempre temos que ficar com aquele pezinho atrás né cara Sempre temos que ficar com aquele pezinho atrás Porque na maioria das vezes eles soltam trailer CGI né mano Porque é o que eles fazem nos anos anteriores Por exemplo Se vocês pegarem o trailer do FIFA 18 né cara Pra vocês verem na prática o que eu tô falando Eu acho que foi um trailer que mais teve mentira no CGI né cara Mais teve mentira nos gráficos CGI Porque nós vimos aqueles gráficos Nós falamos que que é isso cara Que FIFA é esse mano Esse FIFA é um FIFA totalmente novo Porque os gráficos estavam impressionantes naquele trailer né cara Mano pesquisa aí depois se vocês quiserem Gráficos é trailer de gameplay do FIFA 18 Mano tava impressionante cara Aí chegou na versão final A gente se deparou com aquilo né cara Então sim Por isso que depois desse dia Eu já não me Fico mais esperançoso com o que é mostrado No trailer do FIFA né mano Depois desse dia Eu não levo mais em consideração o que a EA mostra tá Eu só levo em consideração os outros recursos que aparecem Agora quanto a jogabilidade A gente não conseguiu ver muitas coisas né cara É claro que deu pra ver aqueles dribles novos sendo apresentados e tal Se for só mais dribles Pra deixar o jogo um pouco mais apelão Em sentido de dribles Realmente não é interessante colocar muito mais né cara Porque o jogo já tem muitos dribles A galera já utiliza Já usa e abusa desses dribles E acaba se tornando algo Completamente apelão para os adversários né cara E basicamente é isso que foi mostrado né mano O que é que podemos levar mais em consideração Que foi apresentado nesse trailer de revelação Não teve muitas coisas mais Porque eu não percebi nenhuma nova face Fora a da Dermilitão Que nós já tínhamos visto antes E tal Mano eu não percebi mais muitas coisas Fora isso né mano Fora isso Então acho que a gente vai precisar trazer aquela análise Porque eu acho que esse trailer Só foi mais pra revelar o jogo Pra anunciar o jogo Pra falar Beleza O FIFA 22 Agora começou a temporada do FIFA 22 né cara Agora vai começar a sair as coisas E pra apresentar esse novo recurso né mano É claro Que eles já falaram Que vão liberar mais detalhes sobre ele No próximo dia 20 No próximo dia 20 Eles vão liberar mais detalhes Sobre esse novo recurso de Hypermotion Sobre essa nova mecânica do jogo E lá teremos mais detalhes Mas agora já deu pra entender Como é que funciona né cara Já deu pra entender como é que funciona É claro que deve ter Essas movimentações Não só nas movimentações de corridas Mas também de dribles De defesas do goleiro também Também deve ter nas animações De comemorações Então acho que em tudo Basicamente a EA Sport Vai deixar as movimentações De jogadores parceiros Mais realistas Bom rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Lembrando Poder deixar aquele seu like Pra me ajudar bastante Também se inscreve Aqui no canal O vídeo de hoje foi bem improvisado né mano Foi só pra trazer esse vídeo Eu vou dando aquele react Não foi nenhum vídeo muito bem editado né cara Quando vocês estão acostumados Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho